A gente vai ver também como é que a gente carrega dados para dentro dele. Basicamente, o que a gente tem dentro de um banco de dados relacional, hoje, é que você tem a camada inteira dentro de uma máquina. Você tem a parte de cache, você tem a parte do software de banco de dados, você tem a parte de login e essa máquina executa tudo, inclusive a gravação no disco dos seus dados. Então, ela controla tudo. Para você escalar um ambiente como esse, você precisa ter outras máquinas como essa fazendo todas as suas atividades. Então, se a gente vê, para eu escalar isso horizontalmente, vamos dizer que eu tenho chegado no topo da máquina da Amazon, da EC2, e eu quero escalar outras máquinas. Eu posso fazer um sharding, isso implica na minha aplicação apontar quais registros eu vou colocar em uma máquina, quais registros eu vou colocar em uma outra. Posso escalar também com o read replica, que é uma escalabilidade interessante. Eu posso escalar com base de dados aqui conectadas uma com a outra, com um link, um DB link entre elas. Ou um modelo de escalabilidade, por exemplo, que a gente tem de cluster. Aí a gente tem, por exemplo, o Oracle Hack, escala desse jeito aqui. O SQL Server também tem shared storage, também escala dessa forma. Só que sempre você tem as máquinas de banco de dados fazendo todas essas atividades aqui. O que a gente pensou? A gente precisa escalar, e a gente tem um aprendizado também dos bancos de dados NoSQL, como eles escalam horizontalmente. Então, alguns conceitos que a gente usou na camada de storage, a gente pegou das bases de dados NoSQL. Vocês vão ver um pouquinho de como a gente fez isso. E uma das coisas que a gente fez no Aurora, e ele foi lançado primeiro para MySQL, e depois ele foi, agora a gente implementou a mesma camada de storage que a gente criou para o MySQL, a gente colocou no Postgres. E essa camada também a gente está colocando em outras bases de dados, por exemplo, a gente tem uma base de dados de grafo, que utiliza também o Netune, e também utiliza essa mesma camada de storage. Então, na verdade, a gente criou uma camada de storage compartilhada bem interessante. Se a gente fosse criar, então, esse banco de dados novo, ou pelo menos se a gente pudesse reformar, como a gente reforma uma casa, que a gente separaria um pouquinho aqui as camadas. Então, separar a camada de storage da camada de acesso do usuário, e separar o cache também. Então, a gente criou algumas alternativas aqui para a escalabilidade do banco de dados em cima do Postgre normal. Então, você tem uma instalação de Postgre padrão, a 9.6, e em cima dessa instalação, a camada de baixo do storage vai ser totalmente apartada. A gente vai ver que a gente grava de maneira um pouquinho diferente. E também a camada de cache não tem uma dependência total de eu ter os meus processos do Postgre. Eu posso restartar um Postgre em uma máquina de read-replica e manter o cache. E aí, quando ele liga, eu mantenho o cache, o cache já está pré-aquecido. Então, isso é interessante. Se eu tenho um processo em uma read-replica que eu preciso restartar, eu vou lá e restarto. Na verdade, ele faz isso automaticamente. Ele restarta o Postgre, mas ele mantém o cache. E isso tem uma facilidade. Quando essa réplica sobe, você já tem o dado em cache daqueles mais acessados. A gente usa vários serviços aqui que a AWS tinha, já tem, que é o próprio RDS, que é o Banco de Dados Relacional como serviço. A gente tem o DynamoDB, que é um banco de dados NoSQL. A gente tem um serviço que chama Workflow e o S3. E além de, que está ali, a gente tem o Route 53, que faz a parte de DNS. Então, são serviços que a gente já utiliza dentro da Amazon. Eles entraram para compor essa solução aqui, que a gente acabou tendo como Aurora. Então, o Aurora MySQL já está há muito tempo. O pessoal já tem usado muito ele. E o Aurora Postgre está agora em GA. Então, ele está já disponível para produção. e a gente vai apresentar as características mais do Aurora Postgre. O que a gente buscou é aumentar a performance e escalabilidade desses bancos de dados. Então, dentro da AWS, a gente tinha a limitação de sempre crescer máquina e storage, máquina e storage, como você sempre cresce o banco de dados. E aí, o que a gente fez é fazer o offload do storage para poder crescer isso de uma maneira mais independente. E pensando muito também na disponibilidade. Então, o MySQL está aqui desde 2014, já está há um bom tempo. E o Postgre está desde 2017. Primeiro, ele entrou como preview. Várias empresas utilizaram como preview. E agora, ele está como GA. Ele está já totalmente disponível para vocês usarem. Então, com relação à versão, hoje ele está na 9.6, mas o roadmap dele é que ele chegue logo nas versões mais novas, 10. No RDS, que é o banco de dados gerenciado, não Aurora, no Postgre RDS, a gente já tem a versão em beta 11, se vocês podem usar também já com o preview. E a 10 já é a versão padrão do RDS. Então, a tendência é que ele vá substituindo várias, principalmente as maiores instâncias que os clientes tenham em RDS, que eles vão passando para Aurora. Como ele é um banco de dados desenhado para alta disponibilidade, para alta performance, normalmente você vai usar ele mais em bancos de produção que necessitam alta disponibilidade e que necessitam alta performance. Então, eu não vou converter todos os meus Postgre RDS menores, pequenos e tal, para Aurora, mas eu vou converter aqueles maiores, aqueles que fazem mais sentido. Com relação ao Postgre, a gente tem recebido no mercado migrações de necessidade de migrar bancos de dados comerciais, como o Oracle, SQL Server, etc., para bancos de dados open source, seja o MySQL. Muita gente migrou para Aurora MySQL, mas faz muito mais sentido, por exemplo, um cara que tem Oracle, faz muito mais sentido ele migrar para Postgre. Então, isso que a gente recebeu no mercado e foi um dos principais motivadores de a gente ter a mesma engine que a gente tinha de Aurora MySQL, a gente tem a engine de Aurora Postgre. Ele é compatível hoje, então, com o 96, e aí, abaixo da camada do Postgre em si, a gente tem a camada de storage. O que a gente colocou aqui? Imagina que a máquina do meu Postgre vai fazer parte do que ele fazia de escrita. Ele não vai fazer toda a escrita que ele fazia anteriormente. Por exemplo, quando você tem a alteração de um registro, na verdade, você tem o log dele e você tem o bloco que representa aquele registro. Então, são duas informações diferentes. E o Postgre tinha que gravar essas duas coisas no disco. Ele é responsável por gravar essas duas coisas. O que a gente fez? A gente fez o offload da parte do bloco e a gente só grava log. Então, o que o servidor do Postgre manda para baixo é log e o que a gente tem embaixo para fazer a outra parte? A gente tem seis storage nodes espalhados aqui em zonas de disponibilidade diferentes. Isso trouxe algumas características. A gente consegue ter uma performance maior, porque o meu, com a mesma instância de Node, Postgre, RDS ou Aurora, o Aurora vai ter uma performance melhor, porque ele deixa de fazer algumas funções que ele fazia antes e faz o offload disso daí para máquinas que você não está enxergando, que são os storage nodes. Além disso, o failover, ele fica mais rápido, porque a camada de storage já está toda pronta. Ele tem uma característica interessante. A minha read-replica é o meu failover também, porque praticamente não tem lag entre o master e a read-replica. Todo mundo está acessando o mesmo storage. Isso é bem interessante, porque eu também faço um offload da read. Então, a primeira característica é que a escrita fica mais rápida. A segunda, que vem por tabela, é que a minha read-replica também fica mais rápida, fica mais ociosa, porque ela não faz também a parte da escrita. Quando eu tenho um master e uma read-replica em um post tradicional, o que ele faz? Ele manda tudo, a master manda tudo para a minha read-replica, a minha read-replica, o que ela faz com aquilo? Escreve. Então, ela também faz write. Ela é read para o usuário final, mas ela está fazendo um monte de write. Aqui ela não faz write, porque quem faz write são os storage nodes. Então, isso dá uma capacidade de escalar mais as read-replicas. Cada dado que eu colocar aqui está replicado seis vezes. Então, não preciso me preocupar em replicar esse dado. Se eu fiz um comit, ele vai gravar em quatro storage nodes primeiro, até me dar o acknowledge de que o dado foi comitado. Então, a garantia aqui de durabilidade é muito grande. Cada um desses caras aqui são dezenas de quilômetros entre esses data centers. Então, aqui eu tenho um conjunto de data centers, aqui outro, aqui outro. Se eu perder um data center inteiro aqui, não tem problema, porque eu tenho o restante. Vamos passando aqui por alguns itens. Não, ele escreve duas cópias por azê. Na verdade, ele escreve quatro para te dar o acknowledge, mas o que ele vai escrever são seis. Isso. Exatamente. Então, ele garante pelo menos duas azês para te dar o ok. Isso é bem interessante. E isso faz com que as read-replicas tenham também um lag muito baixo. Mesmo que a read-replicas esteja aqui também. E essa feature de escrever em três azês é padrão? É padrão. Não tem como desligar. Essa feature de escrever em três azês é padrão, mesmo que você não coloque lá a opção multi-azê. Que multi-azê aqui no Aurora seria eu colocar uma máquina na outra azê para enxergar o mesmo dado. O storage vai ser sempre três azês. Não é configurável. Sempre três azês. Não tem como você retirar uma azê e você não paga mais ou menos por isso. Então, o padrão dele é esse mesmo. A gente trabalha com criptografia. Dentro da AWS, todos os bancos de dados têm acesso à criptografia. Você pode usar a sua chave, você pode usar a chave que você cria lá no Key Management Service. Tem várias facilidades do RDS que ele trouxe, que já utilizava. Por exemplo, o backup é todo feito pela AWS. Você pode fazer um restore point in time de qualquer um desses bancos. Você pode fazer também, inclusive, daqueles que não são Aurora. Então, para fazer clone, para fazer geração para uma máquina de dev, etc. é muito rápido. A gente criou algumas ferramentas aqui para facilitar também a migração. Uma delas é o schema conversion tool, que eu consigo converter um esquema, por exemplo, de um Oracle, de um SQL Server para Postgre e te indicar exatamente o que vai falhar e onde o DBA precisa corrigir ou criar uma outra rotina para substituir aquilo que ele tinha. O Database Migration Service também, que é uma engine para copiar os dados e fazer replicação online desses dados. Basicamente, é isso que a gente tem. Tem vários clientes utilizando Aurora. E o que se percebe, a maior parte dos clientes, é um ganho de performance e redução de custo comparado com as outras engines que a gente tem dentro da própria AWS ou fora. Então, normalmente, o ganho de performance, no MySQL, ele era mais ou menos de quatro, cinco vezes. No Postgre, ele não é tão alto, mas ele ainda dá duas a três vezes. Dependendo do caso, na verdade, quanto mais você carrega esse ambiente, mais ele vai dando diferença. Porque o seu outro ambiente vai parar em algum momento e o Aurora vai mais longe do que o seu outro ambiente. a gente vai mostrar alguns benchmarks. Com relação à durabilidade, disponibilidade, então, a gente já falou o conceito de AZ. Imagina que eu tenho aqui o meu master na Z2 e eu tenho aplicações escrevendo e lendo desse master. O que acontece? Eu tenho aqui os storage nodes para cada dado aqui que eu escrever, que, na verdade, eu estou escrevendo o log, estou escrevendo o all log aqui. Para cada all log que eu escrever, ele vai manter seis cópias. Então, eu sempre vou ter essas seis cópias aqui. Isso me garante que, se eu perder, seja um bloco, seja um disco, seja um storage node inteiro, eu tenho como recuperar esse cara. Então, como que funciona aqui a minha parte de replicação? Eu tenho esse bloco que foi escrito, ele está aqui seis vezes replicado, e eu faço a leitura, a máquina que está plugada nessa Z vai fazer a leitura daqui, se eu plugar uma máquina nessa Z, ela vai fazer a leitura desse bloco aqui, do mesmo bloco dali. Se eu perco um bloco, como aquele bloquinho ali, eu consigo recuperar ele com um protocolo aqui de peer entre as máquinas. Então, a gente tem um gossip protocolo aqui entre as máquinas, que é o que é utilizado nos bancos de dados NoSQL para garantir a replicação entre esses caras. Então, eu não preciso recorrer ao meu binário aqui, nada envolvendo o post, que os storage nodes resolvem esse tipo de problema. Na verdade, são dois só por AZ. Dois por AZ. Se falhar os dois, porque se falhar um, ele está recuperado o outro. Ele vai recuperar o local ali do mais próximo. Perfeito. Aí que você vai saber qual o que está a consistência. Aí que é legal. Os storages, eles têm a noção de transação. Então, você tem um transaction ID aqui, o L-E-S-N, você tem o número da transação aqui dentro. Então, ele sabe qual é o último, ele vai pegar o último. Então, é sempre, como ele está falando aqui de log, a gente vai ver depois como é que ele transforma isso em bloco. Quando a gente está falando aqui de log, ele vai pegar sempre o último da log. Então, ele consegue recuperar. Ele é consciente a nível de transação. Ele não é só um storage. Ele, na verdade, é um storage criado para trabalhar com esse... e gestionar esse tipo de conflito. quando você perdeu... Imagina que você perdeu um disco, um bloco ali. Depende do que você perdeu. Se você perdeu um log, ele vai buscar exatamente o que é aquele log. Se você perdeu um disco inteiro, ele vai ter que recompor isso. Então, são níveis de recuperação diferentes. Você pode ter que recompor inteiro, você pode ter que recompor partes, mas aí ele vai... Ele consegue fazer o delta. Consegue fazer o delta, exatamente. Vai ficar um pouco mais claro quando a gente mostrar o que acontece depois que o log caiu aqui. Porque a gente vai ver que é uma parte totalmente assíncrona. Então, eu posso perder bloco, eu posso perder também um disco inteiro. Eu vou ter que recuperar todos os blocos que estavam naquele disco. E aí, eu tenho o conceito da minha read-replica. Então, eu vou ter read-replicas plugadas aqui na outra Z. Ela vai enxergar o storage que está na outra Z, os dois storage nodes da outra Z. E vamos dizer que eu tenho aqui três... Um master e duas read-replicas. E eu perdi a minha Z de read-write. Ele vai promover esse cara aqui para master. E isso a gente elenca, a gente vai dar ordem de prioridade para qual read-replica que vai ser o meu próximo failover. Então, o conceito dele de fazer failover em cima da read-replica é algo bem interessante. Você pode ter 15 read-replicas. Então, você tem 15 read-replicas plugadas na mesma estrutura de storage, espalhada por essas Zs, determinando qual é a minha ordem de failover. Se eu perdi esse, eu vou para cá. Se eu perdi esse, eu vou para lá. Se eu perdi aquele... Então, você pode fazer isso colocando os tiers até 15 réplicas. E aí é como a gente enxerga uma arquitetura do Postgre trabalhando em cima desse volume de storage. Então, a gente tem lá o primary, a gente tem uma read-replica aqui, uma outra read-replica aqui e a gente tem todo o monitoramento desse cara. Os stories se comunicam, a gente já falou isso, para a recuperação. Então, os stories têm comunicação entre eles aqui. A gente trabalha com segmentos de 10 gigas de armazenamento. Então, cada bloco aqui, ele vai tentar ocupar aqui 10 gigas. E são de chunks em 10 em 10 gigas que a gente faz a recuperação de um storage node que falhou, por exemplo. Posso ter perdido o disco inteiro, posso ter perdido, sempre vão ser chunks. Se eu perdi uma unidade menor, vai ser um chunk só. Se não, pode ser mais. Ele tem quorums, ele não aparece aqui, mas eu tenho quorums de read-write aqui, tolerante à latência e falha. Então, ele tem discos de quorum para manter a consistência entre esses caras aqui. e as alterações de quorum para ele não paralisa o write. Você pode estar mudando e ele faz isso à quente, sem nenhum problema. O storage, você não aloca ele. Então, uma grande diferença em relação a um banco de RDS que eu preciso ir lá e colocar um tera, eu preciso colocar um tera e meio, etc. Aqui, não, você vai utilizando, você vai pagando conforme ele vai utilizando, até 64 teras. Então, essa é uma outra diferença. No RDS, a gente consegue ir até 16 teras, aqui a gente vai até 64 teras. Com relação à tolerância à falha, a gente tem no nível de disco, tem no nível de máquina, tem no nível de IAZ, então, eu posso perder vários dados de várias maneiras e ele vai estar sempre... Essa arquitetura foi pensada para ele estar sempre disponível. A não ser que você tenha um problema na região inteira, que aí você pode ter algum tipo de problema, mas é muito raro, nunca aconteceu o dia de a gente ter um problema em uma região inteira. Sempre o conceito de IAZ, você consegue trabalhar a disponibilidade entre esses caras. Com relação à disponibilidade, então, é bem interessante? Pois não? Como é que eu estou tratando a questão da falha? Por exemplo, se eu estou mandando uma query, sei lá, não, a máquina é um... Aí é uma falha da máquina em si. A máquina, você vai perder a conexão. Aí a gente está falando da máquina, você vai perder a conexão, você vai ter que se reconectar com a outra máquina. Então, nesse caso, você vai perder a sessão. Nessa camada de cima, a gente pode trabalhar, por exemplo, com load balancer, com algumas coisas aqui na camada de cima, para evitar esse tipo de situação e você ser redirecionado para outra read head. Não. Então, a gente tem isso para o MySQL hoje. Quando você fala da read replica do MySQL, ele já tem o load balancer para as read replicas. No Aurora Post, que até é uma feature que sim, está para sair, mas ainda não tem o endpoint de read fazendo o load balancer entre as read replicas. Mas... Quando sair, vai ser igual ao MySQL, mas a perda de uma máquina não necessariamente vai ser transparente. A perda de uma máquina você pode ter que se reconectar também, mas a coisa é que você vai ter a distribuição mais uniforme, mas ele não vai... Talvez não vai recuperar esse outro... Mas, quando o load balancer sair, vai ter que trocar alguma coisa ou vai ser transparente para a gente... Você vai ter que trocar por quê? Vamos dizer que hoje você tenha cinco read replicas, você tem que apontar isso no seu JDBC. e depois você não precisa mais. O que a gente tem de contorno a isso? Dá para você fazer, criar um load balancer da AWS e fazer isso manualmente. Então, a gente tem feito, em alguns casos, faz isso daí, o que a gente já fazia para alguns RDS também, quando o cara tem mais e tal. Então, dá para fazer esse esqueminha de você criar um load balancer interno e fazer esse balançamento você mesmo, você mesmo, fazer com um balançamento. depois a gente vai ter... Então, até adiantei um negócio que é um lançamento que a gente vai ter para o post, mas no mais rico a gente já tem isso. E... Pois não. Fico em dúvida só. Quando uma das reads são promovidas, a master... Beleza. O endpoint vai mudar? Não. Aí, o endpoint do master não muda porque a gente chama de cluster. Então, o endpoint de escrita ele não muda. Você vai sendo promovido e tal. O que muda é o endpoint das reads. Então, é... E isso, no MySQL, a gente já automatizou. É só uma questão de automação, concorda? Não é muito difícil. No MySQL já está automatizado e aqui no Postgre ainda não e a gente deve ter isso em breve. Para a aplicação é transparente. Eu não vou ter que chegar... Não. Não, você não vai ter. Aí, você vai ter o endpoint de read e o endpoint de write, que é o do cluster. Disponibilidade. Então, respondi à pergunta da falha. Beleza. Disponibilidade. E aí, ele tem uma coisa interessante também e acho que entra um pouquinho na questão da falha e dos consistências que vocês estavam perguntando, que é a questão dos snapshots de segmentos, quando a gente fala de backup dele. O backup dele, ele consegue fazer e ele faz isso de maneira assíncrona aqui entre os segmentos e ele tem a consistência desses segmentos. Então, isso é bem interessante. Não necessariamente ele precisa tirar um snapshot de todo mundo ao mesmo tempo, porque ele tem os logs e ele tem como ir fazendo isso de maneira assíncrona. E ele faz isso de maneira assíncrona. Então, a parte do recover é interessante porque ele consegue fazer em paralelo. Um recover, normalmente, no banco de dados, você não faz em paralelo, você vai bloco a bloco, transação a transação e você vai uma atrás da outra. Aqui, como ele tem essa... esse awareness de conhecer cada um dos blocos, o que ele precisa aplicar nesses blocos, você consegue fazer isso em paralelo. Então, isso implica em eu ter um recover mais rápido. Se eu tive uma falha e ele reiniciar, eu tenho um recover mais rápido porque ele consegue fazer aqui blocos em paralelo até o último point in time que você tinha na hora do crash. Então, via de regra aqui, a parte do recover em si, ele cai de 30 a 40 segundos para 3 a 10. Pode colocar o slide. O que você está falando aqui? de como o storage, se eu encontro direito, que é a weather tradicional, você é que está fazendo replay. Ao passo que no recover tradicional, é a aplicação que o caso tem que ver o papel aí que eu falhei. Aonde que eu falhei e quais são os logs que eu preciso aplicar? E fazer esse replay. Isso. É exatamente isso. Porque o processo de replay dentro dele é contínuo. Eu estou sempre fazendo isso. É a natureza daqueles storage nodes é fazer isso. É receber log e aplicar. Receber log e aplicar de maneira assíncrona. Aquela parte do que eu falaria está ocorrendo aqui. Está ocorrendo aqui. Exatamente. E a repassada aquela separação das camadas do... A repassada de simple storage dos segmentos da... então, é o... É o... É o... O log. É exatamente isso. Claro. Claro. Não é uma camada de... Não é uma camada de compatibilidade. Certo? Então, vocês... É... De couple do storage do posto aqui de cima. Mas o posto aqui de cima, o otimizador, o planejador, o planner, eles usam em consideração os custos de buscar do storage. Como é que ele... É. Então, o custo continua tendo o mesmo, porque ele sabe... Como ele calcula o custo? Ele vai no storage e vê quanto que demora aquela operação, ele sabe qual é o custo da operação, o seu otimizador do posto. Ele vai fazer a mesma coisa, só que ele está interagindo com outro storage. Em vez de interagir com o storage do Linux, ele está interagindo com esse storage aqui. Em vez dele ter que fazer a gravação e puxar o dado, ele está fazendo desse storage aqui. Mas a parte de custo, a parte de planos de execução, ele vai manter a mesa, só que o custo vai mudar. Ele pode ser mais rápido ou pode ter menos custo para executar uma determinada operação. A mesma forma que a gente parametriza o posto do S, que a gente gerencia para a SSB, por exemplo, para a DPS, o Aurora já parametriza os custos de leitura aleatória e sequencial para o utilizado para o S? Ele parametriza... Ele não trabalha tanto nos parâmetros e você pode tunar os parâmetros ainda. então, assim, ele está preparado para, está otimizado, vamos dizer, para um workload, não tem como falar que está otimizado para o seu workload e você pode ter que parametrizar. Então, uma das coisas que o RDS e o Aurora também permite é você alterar o parameter group e alterar parâmetros que sejam possíveis de alterar, a quente ou não, e colocar eles em placement para fazer otimizações que você queira fazer, baseado nos explain plans que você está tendo das suas queries e do seu workload total. Alguns clientes aqui acabaram tendo algum tipo de redução de custo, principalmente quando você passa, aqui esse cara estava gastando um milhão de dólares com licenciamento, etc., mudando de um ambiente pago, com licenciamento para o Postgre. E aí tem tarefas também do próprio DBA, que são aquelas tarefas que a gente já cansou de fazer, que é backup, recover, etc., ficar olhando se a fita foi, se não foi, aquele tipo de coisa. Demitiram os três DBAs nesse caso aqui. E aí, o que que... Vai precisar de DBA? Lógico que vai. Por quê? Cara, quem vai otimizar a query desses caras? A query aqui não é auto-optimizer. A gente acabou de falar de parâmetros de TANI. Isso aí continua tendo. O que o DBA... E aí entra um pouco no que eu vi na palestra do Seba, o que o DBA tem que fazer, cara, aprende uma linguagem, a codar, aprende a automatizar, por exemplo, um fluxo. Eu quero gerar todo um pipeline de desenvolvimento a partir de um banco aqui. Cara, faz um botãozinho ali e chama, as APIs aqui para gerar um snapshot ou um record point in time das nove da manhã, etc., e já gerar esse banco. E depois que o cara terminou, ele mata esse banco aqui também. Então, o DBA vai cuidar muito de automação, só que ele vai cuidar de mais bases de dados também. Ele tem capacidade de escalar mais também. Então, isso é natural. E isso a gente já está vendo, pessoal, isso aí não é novidade. a gente já está vendo que a gente tem que partir para as outras camadas. Se a gente ficar só olhando para como eu instalo o banco, como eu provisiono o LUM, etc., esse negócio não agrega valor mais. Nossa, eu sei provisionar uma LUM aqui que dá uma performance incrível. Cara, hoje na nuvem você vai lá e escolhe a performance que você quer. A gente tem que procurar trabalhar aonde o nosso trabalho vai gerar valor. Exatamente. Então, onde está o ganho do Aurora com relação aos outros bancos aqui que a gente tem dentro da AWS? Fazer menos I.O. Minimizar o tráfego de rede entre o Postgre e as read réplicas, por exemplo. Eu não preciso ficar mandando blocos de dados, algumas outras coisas que ele mandava que eu não vou precisar fazer. Trabalhar de maneira assíncrona na parte de refazer o bloco de dados. Então, eu tenho o Olog, eu tenho um bloco antigo, eu preciso transformar o bloco antigo em bloco novo. Isso é feito de maneira assíncrona pelos storage nodes, não é feito pelo master do Postgre. como que acontecia uma replicação tradicional aqui para se eu tivesse um Postgre ou mesmo outros bancos. Eu tenho o Primer e eu tenho o Standby. Eu tenho o envio aqui do que está sendo feito no Primer para esse Standby. E para eu ter o resultado de um commit aqui que eu fiz, na verdade, eu preciso escrever ali no... Se eu tiver uma réplica síncrona, eu preciso escrever no meu primeiro disco, esse cara faz um mirror para lá, me retorna, eu vou escrever no Standby aqui também, vou escrever no primeiro disco, escreve no segundo e me retorna aqui e a transação foi ok e aí eu passo para o usuário. Beleza. Então, são passos que são feitos todos em sequência e são passos que eu tenho que esperar para eu ter o resultado. O que acabou sendo feito aqui no Aurora é que você escreve o log, o log vai por storage nodes e boa parte do que era feito de maneira síncrona vai ser feito de maneira assíncrona. O que é síncrono? Escrita do log. Quando eu dou o acknowledge para o usuário do commit, quando eu escrevi em pelo menos quatro dos seis storage nodes. Então, eu garanto que eu vou ter quatro cópias desse log e aí as outras duas ocorrem com algum milissegundo de diferença. O que acontece? Eu escrevo seis vezes mais, porque eu estou escrevendo, na verdade, seis logs e eu escreveria um log. Mas eu tenho nove vezes menos tráfego de rede, tráfego de informação de um servidor para os outros servidores e do outro servidor para o storage e etc. Então, eu tenho menos tráfego de rede. Essa escrita aqui é pequena, porque ela é só o log. Então, ela é pequena. Eu não estou escrevendo bloco de dados. Se eu estiver escrevendo bloco de dados, seria maior. E eu faço o offload disso para a camada de storage. Basicamente, é isso. Só que ela... Que é isso aqui. foi transformar. Não é o mesmo código, mas a função é a mesma. Então, o que a gente criou? A gente criou um incoming kill, que vão chegar os log records. Esse incoming kill vai sendo trabalhado aqui e alguém vai aplicar no bloco. Então, tudo isso aqui... Qual foi a sacada? Isso aqui acontecer assíncrono. Eu não precisar escrever aqui processamento de fila. Então, foi o conceito de processamento de fila que trouxe e a gente conseguiu deixar o banco de dados mais leve, trazendo essa parte para baixo. Então, é dessa maneira que acaba acontecendo aqui dentro dos storage nodes. Cada storage node está fazendo exatamente esse processo aqui. E aí ele tem aqui aquele peer-to-peer gossip entre os caras para fazer tanto replicação ou uma recuperação eventual aqui de algum log que ele perdeu. Tudo isso, quando ele termina isso aqui, está no S3. O S3, vocês sabem, tem aquela durabilidade de 11,9, ele está todo espalhado. Então, beleza. É mais como um snapshot. É uma garantia, vamos dizer assim. Porque ele está nos storage nodes, mas também está no S3. Imagina que alguém foi lá e desligou todos os Aurora. Ele está no S3, porque ele vai desligar os storages. e, eventualmente, se o cara corromper ou der algum problema, ele tem de onde recuperar. Esse S3 aí, você já pode ser gerenciado sem direito e tal? Não, totalmente, ninguém vê. Ninguém vê esse S3. É um bucket oculto. Mas esse... Gerenciado pelo serviço. Mas ele... Eles estão... É um backup lá na S3. Mas ele tem... Tem vários ou o Uber reescreveu para o S3? Tem vários. Tem vários. No billing, vem só Aurora. Só Aurora. No billing, o que vem? Vem Aurora, vem snapshots. Então, assim, os snapshots aparecem, se você também cria outros snapshots, ele vai aparecer. Então, não é só Aurora. Tem também um custo de snapshots, etc. Funciona que em MDS, normalmente, ele vai apagar por um tempo, não sei quantos dias que você mantém. Você mantém por 30 dias, basicamente, os backups ali. mas você pode especificar. E aí, alguns snapshots que você fizer na mão, você pode manter por anos. Olha, cara, não sei te dizer precisamente, mas mais de ano. A adaptação não é... E, assim, ele ficou mais de anos, alguns anos ali preparando e depois, como preview, vários ajustes. Então, durante o preview, vários ajustes foram feitos e agora ele está GA, então ele está totalmente disponível. Está em São Paulo? Infelizmente, não. Essa pergunta... Não sei, cara. A gente não tem essa resposta. Mas a galera... Quem utiliza a região de São Paulo? Só por curiosidade. Você utiliza? três, quatro? Quem utiliza a Virginia? Bastante. Quem utiliza a Oregon? Ohio. Ohio. Ohio é uma opção interessante, que tem o mesmo custo. E ele está fora do foco, que é a Virginia, todo mundo coloca lá na Virginia. Ohio, cara, tem a mesma... Ele sempre... A gente tem uma forma de deploy, que sempre prioriza a Virginia normalmente, mas ele vai acabar indo ali para Ohio também rapidamente. A latência não dá diferença. Ela dá diferença se você tiver, por exemplo, com um data center nos Estados Unidos, ele pode estar mais próximo de um e outro. Para o Brasil, cara, como são 120, 120 alguma coisa, depende de onde você está aqui, não vai mudar. Mas ele não tem que passar pela Conquest para chegar na parte? Não sei. Porque eu lembro que na parte da Virginia, se chegar lá sem passar pela Conquest, é sucesso. Mas se tiver que encostar nos servidores da Conquest... Eu não sei. A experiência que a gente tem é de, na prática, 120, 130... isso, sim, para transação não dá nem para pensar. Você não vai transacionar de um lado para o outro, mas para replicação ou para mandar dados ou para consumir o dado, beleza. Mas não tem ainda o roadmap aqui para o Brasil. O que acontece com relação ao tráfego nas read-réplicas? Então, vocês viram que a gente priorizou muito a escrita, mas isso trouxe um benefício para a leitura também, porque a atividade que um insert para mim causava na minha read-réplica, agora ele já não causa mais. Eu continuo tendo envio de cache, mas eu não tenho envio do log para ele escrever. Eu não vou mandar esse cara ficar escrevendo no disco mais. Então, ele aqui, basicamente, está 100% available para a leitura. Ele não vai dar 100%, alguma coisa ele vai estar recebendo esses pages aqui. Então, ele vai ter um consumo... Se eu começo a fazer muito insert lá, ele vai ter um consumo aumentado aqui, mas não chega a ser como a gente vê no outro, 40% às vezes da instância está fazendo escrita quando eu estou tendo uma carga de dados e a minha instância de leitura. A questão do cache sobrevivente, a gente tem um cache que ele pode sobreviver. Se a gente detecta, por exemplo, que o processo do postgre se perdeu, que tem algum problema, a gente pode ter que reiniciar esse postgre, mas o cache permanece no ar. Então, eu posso ter aqui um cache pré-aquecido para um restart, por exemplo, de uma read-réplica. Um outro cliente que usa, Verizon, então a gente falou do Capital One, tem vários clientes utilizando já esses recursos. aí tem alguns benchmarks, por exemplo, aqui a gente está usando, uma das limitações que a gente tem aqui no RDS são os 30 mil IOPS. Então, isso é uma limitação de uma base que faz mais de 30 mil IOPS, eu não consigo manter ali. Se eu estou com o postgre, eu rodando na minha máquina, eu posso ter aqui 60 mil IOPS, eu rodando na minha EC2. E o Aurora, ele trouxe um incremento bem grande em relação a esses IOPS. Na verdade, eu posso passar bem essa taxa e também da capacidade. A capacidade ali estava preso a 16 teras, que para muitos clientes hoje já ultrapassou. Então, alguns benchmarks aqui de writes, por exemplo, 120 mil writes por segundo, ele utilizando aqui o sysbench, só fazendo write, com 250 tabelas, um initial row aqui, de insert, de 25 mil, 10 minutos de warm-up, 3.076 clients, aí foi o benchmark utilizado para gerar esses 120 mil writes por segundo. E aí, comparando um RDS tradicional com o Postgre, com o Postgre no Aurora, a gente vê que o começo ali, a discrepância não é tão grande, por isso que eu falei, cara, toma cuidado, não precisa também mover todo o seu workload para a Aurora, vai mover aqueles que são mais críticos, aqueles que têm mais throughput, que são os que vão valer a pena. Porque aí a diferença começa a ser muito grande. E aqui, quando você tem o pico do RDS, ele dá ali mais ou menos duas vezes mais performance, aqui a gente está aumentando o número de clientes até 2.560, e ali a gente tem writes per second. Então, quando ele bateu aqui por volta de 40 e poucos writes per second, a gente já estava batendo lá cento e poucos writes per second no Aurora. Isso dá para fazer, eu tenho um PGBent aqui que eu lancei, talvez ele ainda está rodando, a gente vê aqui, mas dá para simular bem, vocês mesmos simularem esse tipo de workload. E aí a discrepância fica maior conforme eu vou aumentando esse número de clients aqui. Então, isso é bem interessante. Com relação a vacuum também, ele trabalha melhor com o vacuum do que no RDS. Então, essas comparações são com relação ao RDS. Isso é bem interessante também, a gente acaba tendo também uma simulação aqui com o initialization de 10.150 gigas. E uma outra característica é que a consistência dele acaba sendo melhor. Então, o tempo de resposta não varia tanto aqui em azul a gente tem o tempo de resposta aqui do Postgre no RDS e abaixo a gente tem o tempo de resposta no Aurora. Além dele ser mais baixo, para os benchmarks que a gente tem rodado, além dele ser mais baixo, ele é mais consistente, ele não fica dando picos, então o desvio padrão dele é muito menor do que o desvio padrão do Postgre no RDS. então ele tem sido bem mais consistente e mesmo incrementando aqui o tempo, nesse caso aqui, eles começaram quase juntos com um throughput, aqui medindo TPS, transações. Eles começaram quase juntos e falaram, cara, isso aqui para mim está a mesma coisa, não justifica mudar. Mas aí quando você faz um sustain desse workload aqui por uma hora, ele começa a dar uma discrepância bem maior e a resposta dele muito maior. Então, vamos dizer, aquele pico que você tem num, sei lá, dependendo do seu negócio, seis da tarde quando a galera chega e conecta, ou então oito da manhã dependendo do seu business, se ele é sustentável por um longo período, o Aurora vai conseguir gerenciar isso aqui bem melhor. Então, a grosso modo, isso aí, o Bench, lógico, os dados de vocês é que vão dizer, então, assim, as testes de performance que você, até se vocês passarem feedback para a gente também a gente agradece. Olha só, hein? Então, galera, a gente vai, no final da palestra que vocês veem aqui no palco, eu vou dar alguns cartõezinhos para vocês, mas a galera que estava de manhã, eu gerei um lab, no Quick Lab, mas você ainda está com aquela conta, você pode fazer alguns testes ali ainda, até quarta-feira eu vou deixar aquele lab aberto, então você já tem aqui alguns testes aí para fazer lá. Então, esses foram os dados que a gente tem de benchmark, que a gente mediu e que vocês conseguem reproduzir, depois eu passo aí quais foram os parâmetros que a gente usou no Sysbench, quais foram os parâmetros que a gente usou no PGBent, que vocês podem reproduzir os mesmos e chegar no mesmo resultado. Lógico, aqui o que a gente está fazendo? Pegando um tamanho de instância, na verdade a gente está fazendo, está tentando ajudar o RDS sem Aurora, por quê? A gente está colocando ele single instance e o Postgre multi-AZ. Então, single instance, vamos dizer, ele não está tendo trabalho de mandar para outra instância ainda, o Postgre está fazendo isso. Então, se vocês olharem aqui, nesses pontos, aqui o Postgre está single AZ e o Aurora multi-AZ. Então, o Postgre, a gente está dando uma colher de chá para ele no RDS. E, mesmo assim, os benchmarks foram bem maiores. mesmo que eu não tenha a necessidade de multi-AZ, ainda vou ter o ganho de performance. BMC, não sei se alguém usa algum software da BMC para monitoramento, etc., mas eles usam o Aurora Postgre. E aí a gente tem algumas coisas na parte de performance que são interessantes também. Uma das coisas é o enhanced monitoring, que ele passou para um segundo, então, isso dá uma granularidade melhor do que o que a gente tinha para os RDS em si, então, isso aqui não é uma coisa só do Aurora, a gente tem o enhanced monitoring para RDS em geral. E o que a gente tem para o Aurora é o performance insights. Logo, os outros RDS vão ter também o performance insights, mas no Aurora Postgre a gente colocou ele primeiro. O performance insights é legal, ele tem algumas características aqui. Ele mostra na console aqui qual é o workload que está pegando aqui, quantas sessões eu tenho, etc. e ele também aqui me dá aonde está o consumo, quais as queries que estão ofendendo o meu banco de dados. Deixa eu só ver se eu consigo pegar a minha console aqui, deixa eu ver se terminou aquela carga ainda, está rodando. Você só vê, ele não tem o explain na tela hoje, mas a tendência é que tem. Olha só, estou fazendo o mesmo insert, não é RDS, desculpa, vocês não estão vendo a minha tela. Olha só, olha só, olha só, olha só, eu lancei aqui o mesmo, deixa eu aumentar um pouquinho, que está meio, o mesmo PGBent de insert, eu lancei em um Aurora e eu lancei em um RDS. O RDS é esse parzinho aqui, RDS e RDS read. Aqui é a minha read réplica. E aqui eu tenho o meu pgconf aqui, que é o meu master do Aurora. E aí eu tenho duas reads, eu tenho a primeira instance aqui que está dando 6.4 aqui de workload e eu tenho a minha outra que é essa daqui que está dando 8 de workload. Olha que só na carga, eles estão carregando o mesmo dado, e eu iniciei o RDS antes do Aurora. O RDS está com R$442 milhões, o Aurora está com R$491, R$492 milhões. Então, o RDS começou primeiro, o Aurora passou ele, está gastando menos CPU e as read réplicas estão mais desafogadas do que eu tenho duas read réplicas e elas estão mais desafogadas do que o meu RDS. Então, no meu RDS eu estou com 11 aqui, eu estou com 42% no master, 11% na read e aqui eu tenho duas read réplicas no meu post. Então, teoricamente, estou gastando mais energia, mas, na verdade, quem faz trabalhar o storage, então, não. não estou gastando mais energia. Eu estou com 36% aqui de consumo na minha instância principal e eu estou com 7,92 na primeira réplica e 6,53. Algumas coisas legais. Eu posso criar um clone dele e o clone vai me gerar o endpoint bem rapidamente e ele vai usar a camada de storage para gerar esse clone, vai ser muito mais rápido do que eu voltar um snapshot inteiro. Ele vai usar aqueles chunks de 10 e vai fazer um processo para mim de gerar o novo clone bem mais rápido do que eu voltar um snapshot que seria a opção que eu tenha no RDS. então então aqui eu poderia fazer um create clone teste aqui acho que já estamos em cima da hora mais 3 minutinhos aqui teste 4 54 para o S mesmo create clone aqui e ele vai gerar o clone enquanto estou fazendo a carga vou também adicionar uma read replica cada um deles vai aparecer como uma instância vai 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 aparecer ele vai aparecer aqui criando a minha read e a minha meu clone também deixa eu fazer um filtro aqui por aurora Ainda não exatamente o MySQL tem o Postgre não É não não tem nesse caso aqui não está tendo esse 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 balanceamento Então aqui ele está gerando o clone aqui vai demorar um tempinho mas é bem mais rápido do que o Claro você vai fazer uma chamativa de custo ele leva em consideração as três máquinas você tem um master e duas réplicas no healing ele vai cobrar as três vai cobrar as três vai cobrar as três é olha só a diferença imagina que você tem um RDS com multi-AZ que você vai pagar duas máquinas concorda só que você está usando quantas uma só aqui se você tiver o master com uma read réplica você está pagando duas máquinas também só que você está usando as duas então na prática se você vai trabalhar com read réplica já compensa vir para a Aurora se você já está escalando com read réplica você já ganha uma de brinde porque ela além de ser read réplica ela é failover então essa como não no RDS tem dois conceitos ele tem o multi-AZ que não é read réplica e ele tem o read réplica o failover é feito em cima do multi-AZ não da read réplica você tem esses três e é opcional e por que a gente tem isso porque o lag da master para read réplica geralmente ele é bem maior do que aqui no Aurora aqui você não tem lag porque a camada do storage é a mesma tem lag tem mínimo mas você não enxerga isso e como o storage é a where de transação para eu fazer o failover tanto faz estou plugando em qualquer um desses storage ele vai me dar o point in time correto e quando se eu tivesse que fazer um failover em cima de uma read réplica de RDS eu tenho que na verdade tenho que fazer um promote dela para master e eu não garanto aqui a consistência como eu garanto no caso da multi-AZ a multi-AZ é réplica de storage snapshot do RDS para dentro do Aurora não você consegue desataxar e ataxar em posto local a diferença é o contrário por exemplo eu não consigo por exemplo se você criou alguma extensão no seu post que não está disponível você não vai conseguir subir aqui também no RDS também não funciona então assim quando que eu uso EC2 quando eu customizei o post bastante e que não tem compatibilidade com o padrão ali eu não vou conseguir subir algumas extensões que ele não conhece como que a gente faz no RDS faz um recovery point in time é rápido mas ele não vai ser tão rápido para disponibilizar a operação de gerar é rápido o trabalho em background dele é maior esse aqui é o performance insights daqueles inserts que estão acontecendo lá então ele está fazendo aqui um copy para dentro e está fazendo um outro insert aqui embaixo e ele aparece as transações aqui que estão os SQLs eu posso filtrar por exemplo por o all right opa não filtrei aqui por CPU por aquele item que eu queira descobrir aqui qual que está mais oneroso e eu posso enxergar isso também aqui para as outras instâncias na minha instância aqui de eu não tenho conexão na verdade na minha instância de read nem nessa daqui e eu não tenho essa visão aqui para o RDS o que eu tenho para o RDS padrão o RDS padrão que eu tenho é o enrência de monitoring de um em um segundo então já ajuda bastante não é assim para os workloads para quem tem workload grande sim para quem tem workload pequeno talvez não a não ser a questão da réplica que a gente estava conversando se eu preciso escalar a read réplica já compensa mas vai continuar o postgrid no RDS continua com o roadmap dele forte inclusive está no 11 já então assim não tem problema também aqui são só para vocês terem uma ideia do tipo de coisas que ele traz antigamente ele trazia só a parte de DB agora ele traz a parte de CPU ele traz a quantidade de espaço ele traz a quantidade de IOPS que ele já tinha mais com a visão de banco essas métricas todas estão no cloud watch e você pode automatizar alertas a partir dessas métricas então todas essas métricas aqui elas estão no cloud watch essas são aqui do enrência de monitore e no Aurora vocês vão ver que mesmo o enrência de monitore ele traz mais coisa do que do que esse cara aqui então aqui ele tem por exemplo comits ele tem algumas outras coisas que a latência de comit free local lag etc então galera era isso que eu tinha para apresentar a parte de imigração basicamente se eu estou de um RDS é snapshot se eu não estou com RDS PG dump PG restore ou DMS que é o que a gente viu pela manhã que é o serviço de imigração de base de dados da AWS então eu tenho algumas alternativas aí para trazer o dado para dentro ou do RDS ou do Aurora obrigado aí pela presença de vocês valeu aplausos 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 E aí